Eu viajo muito para São Paulo, na volta para Ribeirão Preto, a minha parada obrigatória é aqui no Grau Turmalina. Sabe por quê? Fica exatamente no meio do caminho entre São Paulo e Ribeirão Preto. O Turmalina preza pela qualidade de serviços e produtos oferecidos. E isso sempre me surpreende. A cada visita eu percebo um nível de excelência ainda maior. Seja no café da manhã, no almoço ou no jantar e até mesmo aqui no Rout Café. Dá uma olhada como foi o bate-papo com os gerentes aqui do Grau Turmalina. Antes do Grau chegar, comer impostos era muito complicado. Hoje, existe todo um rigor, um padrão de qualidade que o Grau oferece. Na verdade, nivelou o mercado por cima. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o gerente de operações aqui do Grau Turmalina, o Marcon. Ele é responsável pelo café da manhã e cuida de todos os detalhes. Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no programa. Eu quero que você me conte um pouquinho mais a respeito do seu dia-a-dia, Marcon. Como é que é? Eu que agradeço, Guto, a oportunidade por ter falado. Normalmente, a gente costuma montar o café da manhã por volta de meia-noite. Com pães, com frutas, com as sobremesas, com a la carte, que seria os ovos mexidos, bacon. Tudo que está disponível para o cliente, né? Quais são as opções de pratos rápidos durante a madrugada, feitos na hora? O cliente tem a opção do lanche, né? Preparado na hora, como mortadela com queijo, que também tem muita saída. O carne em queijo, né? O bauru. Então, os salgados também. E também temos o omelete. Dentro do espaço do Graal, nós temos o Rout Café, que é uma cafeteria exclusiva da marca e que também oferece, durante a madrugada, o pão de queijo mais famoso da rede, né? Também feito praticamente na hora. Sim, o pão de queijo é feito na hora, quentinho, bem fresquinho. E o Natael está ao meu lado para começar aqui o nosso bate-papo, falando a respeito da mais nova ilha do Graal, que é um espaço destinado à comida italiana. Que história é essa, Natael? É isso mesmo, Guto. Nós estamos agora com o Pio Itália, que é um cantinho especial para fazer massa na hora. Temos mais de oito tipos de macarrão, molhos e mais de doze tipos de ingredientes que o cliente tem a sua escolha. Faz o seu prato e o seu molho do jeito que ele preferir. E nesse mesmo cantinho, na parte da manhã, nós temos o omelete. Também da mesma forma, fazendo na hora tudo fresquinho, ingrediente selecionado e o próprio cliente escolhe o que ele quer colocar no seu omelete e do seu gosto. Todo mundo quer comer algo que seja bom e fresco, né? Faz toda a diferença. Ah, com certeza. Tudo fresquinho, feito diariamente, produtos selecionados, desde quando chega na nossa loja até o prato do cliente, tudo muito bem cuidado pelas nossas nutricionistas. Agora, difícil citar o Graal, Turmalina em especial, e não falar a respeito da importância que vocês dão na gastronomia. Várias referências da culinária nacional e também internacional, né? Por exemplo, é comum você encontrar aqui sushi, sashimi, pratos italianos, como ele mesmo disse, referências à comida brasileira, como por exemplo, a comida mineira e a comida baiana, entre outros, né? É isso mesmo. Nós temos aí alguns dias que nós temos paella, que é tradicional espanhola, temos desde a tradicional feijoada, até mesmo os pratos mais sofisticados aí de outros países. Isso tudo com assinatura da Rede Graal, em especial do Graal Turmalina, que dispensa comentários, uma vez que o cuidado que vocês têm na produção dos alimentos é realmente algo que faz total diferença. Com certeza. Desde o começo, a nossa intenção é o cliente que ele entra na loja, ele sair depois da sua viagem, tranquilo, sabendo que vai chegar em casa, tendo uma alimentação aí saudável e de qualidade. Eu quero falar a respeito de uma curiosidade, eu que visito sempre aqui o Graal Turmalina, e todas as vezes que eu passo pela loja, eu tenho sempre a impressão de que tudo foi pintado naquele dia, tá tudo novinho, parece que o Graal acabou de ser inaugurado. Mas não é isso não, é porque eles realmente se preocupam em cada detalhe. Essa área que nós temos aqui no salão, inclusive, foi totalmente reformulada, né? Vocês trouxeram um novo layout para o salão, novas mesas, as divisórias, e isso cria ainda um clima mais aconchegante, né? Me conta um pouquinho como é que foi aí esse processo de criação para chegar nesse resultado final. É isso mesmo, nós deixamos nosso salão, como ele é muito amplo, mais aconchegante, com algumas divisórias para poder, quem vem com a família viajar, ficar mais à vontade em nosso salão. 24 horas, segurança, qualidade, comida boa e atendimento que também dispensa comentários. 24 horas, 7 dias da semana. Eu quero agradecer a sua participação no programa, parabéns pelo trabalho e até uma próxima aí com mais novidades para todos que são fãs de viagem. Eu que agradeço e até a próxima visita. Eu quero agradecer a sua participação no programa, parabéns pelo trabalho e até a próxima visita.